e olá pessoal hoje estou na galeria pajé no segundo andar e nós vamos ver moda íntima e hoje nós começaremos essas calcinhas essas novidades que chegaram por aqui bom vamos saber um pouquinho dos preços bem essa peça em algodão 8 reais aqui também 8 reais essa já é uma peça em poliamida aqui já 10 reais tá pessoal essa aqui também poliamida 10 reais já essa peça em poliamida mas um poliamida com toque gostoso tá pessoal poliamida de qualidade uma peça realmente que vale a pena a variedade aqui nessa loja é bem grande você encontra todos os tipos e várias marcas e aqui você pode estar realizando o seu pedido pelo whatsapp tá pessoal basta você dar um toque ver as peças que você pretende fazer o pedido e eles entregam em sua região o transportador a ônibus várias formas de entrega você combina direitinho com eles no whatsapp eles poderão te atender à distância e não poderia deixar de faltar o plus size muita coisa em plus size por aqui umas peças bem atuais essa por exemplo 15 reais essa peça é bem legal uma peça bem bacana que eles têm por aqui é uma calcinha modeladora tá 32 reais e hoje eles nos reservaram vários lançamentos por aqui essa peça 35 reais as camisolas as camisolas é um item novo por aqui 20 reais ah qualquer modelo 20 reais aqui nossa que beleza bom pessoal 20 reais qualquer modelo muito bom né bom pessoal muita novidade por aqui realmente esse biquíni que vai até o tamanho 52 pra quanto mesmo 65 reais e são vários modelos tá pessoal muitas estampas muitas combinações o plus size vai ter uma umas peças muito legal para esse verão bom bom os maiôs a 35 reais também com uma variedade bem legal você encontra muitas peças por aqui e eu acredito que você irá gostar bastante esses biquínis para quanto agora 42 reais 42 reais bom acho que tá dando pra ver legal né pessoal ele vira um tomara que caia ah que legal isso aqui bom então tá dado o recado né pessoal os biquínis realmente do momento tá uma coisa uma peça aqui que foi lançado agora então você tem uma novidade bem bem atual por aqui não é aquele biquíni antigo aquele maior não só que chegou agora tá em lançamento e com essas condições especiais esse ele vem com bojo e o bojo é removível por aqui ah esse vem com bojo e o bojo é removível por aqui ah que legal bom pessoal realmente uma peça de qualidade né muita estampa bom aqui 42 reais são vários modelos tá pessoal tô mostrando um pouquinho do que eles têm por aqui mas quando você estiver na loja você vai ver muita coisa bom pessoal e aqui eles atendem na linha infantil também tá então essa daqui é uma peça na linha infantil são vários modelos também 35 reais bom agora eu volto a essas peças essas calcinhas na linha infantil juvenil tá pessoal que também é um lançamento que eles estão por aqui e o preço de 8 reais em sua grande maioria até tá pessoal essa por exemplo 11 reais e e e você encontra os conjuntos também e aqui 22 reais muito legal bom um outro lançamento bem legal aqui para os meninos né seriam essas cuequinhas boxer em 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 algodão tá pessoal e aqui nós vamos ver algumas em microfibra seria essa né microfibra aqui né e e quanto essa daqui da microfibra 5 Cinco cuequinhas por vinte reais. Bom pessoal. Até eu fiquei. Vocês viram aqui que a minha reação. Não foi normal. Mas é cinco cuequinhas por vinte reais. Bom pessoal. E na Boxer adulto. Três por vinte reais. Várias cores. A modelagem bem legal. Uma peça bacana. Com um precinho muito bacana também. Bom pessoal. Uma outra coisa legal. Que vocês encontram por aqui. São essas bancas. E araras. Com as promoções. Super legal. Essa banca por exemplo. Ela está. Com mais de trinta modelos. Vamos falar assim. A cinco reais. É cinco reais mesmo. Cinco reais. Pessoal. Eu não estou nem acreditando. Eu até perguntei para confirmar. Mas cinco reais. A peça. Tem os modelos em microfibra. E algodão também. Bom pessoal. Outra coisa legal. Que eu falei até para vocês. Comentei aqui. Teria a arara. Teria a arara. E as bancas. Seria essa arara. Que está muito legal. Esse short doll. O conjuntinho. A quinze reais. Quinze reais. É isso mesmo. É quinze reais. Um conjunto. Tá pessoal. Não é a peça. É o conjunto. Quinze reais. São várias estampas. Tem algodão em microfibra aqui também. Muito legal. É bonito. Deixa eu mostrar isso aqui. Esse é o algodão? Esse é o algodão. Muito legal. Olha que peça. fofinha. Bonitinha. Muito bacana. Bom. São várias cores. Várias estampas. E eu vou ficando por aqui. É o Terry. Brás aqui. Um abraço.